Você tem trabalho pra mim? Um ótimo trabalho. Sim? Ok. Sim. Sim? Sim? Isto é... Qual é o plano? Me chamem... Estão atacados! Qual é o plano? O farol foi destruído. E aí? Sim? Qual é o plano? Você tem trabalho pra mim? Finalmente construído. Sim? Ok. Qual é o plano? Você tem trabalho pra mim? Qual é o plano? Subam as cores! Precisa de ajuda? Estão sendo atacados! Qual é o plano? Eles têm as casernas! Sim? Ok. Você tem trabalho pra mim? Finalmente construído. Sim? Sim? Ok. E aí? Ok. Ok. Sim, mestre? E aí? Sim, mestre? Qual é o plano? Qual é o plano? O santuário se foi? Cuidado! Sim? Finalmente construído. Você tem trabalho pra mim? Você tem trabalho pra mim? Qual é o plano? Cuidado! Eu vou, mas... O armazém foi destruído! Sim? Isto é... Precisa de ajuda? Sim? Sim? Um ótimo trabalho! Estou ocupado! Você tem trabalho pra mim? Sim! Você tem trabalho pra mim? Sim! Você tem trabalho pra mim? Precisa de ajuda? Ah! Cinco atacados! Ah! Cultura arruinada! Sim? Sim! Um ótimo trabalho! Você tem trabalho pra mim? Sim! Você tem trabalho pra mim? Sim! Qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano? A oficina foi arrasada! Sim? Você tem trabalho pra mim? Finalmente construído! Sim! 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 E aí? Sim! E aí? Sim! 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 Você tem trabalho pra mim? Finalmente construído! Você tem trabalho pra mim? Sim! 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 E aí? Qual é o plano? O plano? Cuidado! Precisa de ajuda? A garagem está em ruínas! E aí? Ok! Sim! Sim! Um ótimo trabalho! Você tem trabalho pra mim? E aí? E aí? E aí? Qual é o plano? Estamos sendo atacados! Ideia brilhante! Sim? Isto é! Você tem trabalho pra mim? Finalmente construí! Você tem trabalho pra mim? E aí? Sim? Pechincha! Qual é o plano? Cuidado! Ideia brilhante! O mercado foi destruído! E aí? Você tem trabalho pra mim? Finalmente construído! Sim? Sim? Sim! Precisa de ajuda? Estamos sendo atacados! Ideia brilhante! O heliporto foi destruído! Sim? Qual é o plano? Você tem trabalho pra mim? Sim! Um ótimo trabalho! Sim! Você tem trabalho pra mim? Sim! Sim! Não pode ir! Então vai! Que coisa que é?! Não pode ir! Precisa de ajuda! Estamos sendo atacados! É que eu vou, mas... O hospital foi destruído! Sim? Isto é... Você tem trabalho pra mim? Finalmente construído! Você tem trabalho pra mim? Sim? Precisa de ajuda? Estamos sendo atacados! Precisa de ajuda? E aí? Isto é bárbaro! Você tem trabalho pra mim? Finalmente construído! Isto deve servir! Tchau! 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 Tchau!